Botei uma flor na janela Pra Iemanjá ver do mar Da lua olhando pra ela São Jorge vai abençoar Com a força que vem com as ondas E os raios que vem do luar Encontro amor e alegria Pro ano que vai começar Desejo pro ano que vem Tudo de bom e do bem Pra você e para os céus Dê boas vidas aos sonhos Tristezas e mágoas a Deus Procure pelos bons caminhos Estradas de luz e de paz A gente não tem que ter muito A gente precisa ser mais Botei uma flor na janela Pra Iemanjá ver do mar Da lua olhando pra ela São Jorge vai abençoar Com a força que vem com as ondas E os raios que vem do luar Encontro amor e alegria Desejo pro ano que vai começar Desejo pro ano que vem Tudo do bom e do bem Tudo do bom e do bem Pra você e para os céus Dê boas vidas aos sonhos Tristezas e mágoas a Deus Procure pelos bons caminhos Estradas de luz e de paz A gente não tem que ter muito A gente precisa ser mais Procure pelos bons caminhos Estradas de luz e de paz A gente não tem que ter muito A gente precisa ser mais A gente não tem que ter muito A gente precisa ser mais